Leona 2, 57 cm, 36 cm, 45 cm, já não é ultra compacto, 9,330 kg, 21, embora seja uma roda de plástico, tem 18 cm de diâmetro, tem um assento que ajusta em altura, 55 cm, 33, 32, 33 cm, 38 cm, 8 pernas, este carrinho vira para a frente e para trás, podemos fazer 1, 2, e este é o último, fica praticamente deitado, podemos colocar aqui um ninho redutor para quem não quiser passar para a alcoófama, vem já com adaptadores de cadeira alta, a barra de apoio, com este apoio de pernas ajustável, temos aqui uns amortecedores muito generosos e visíveis, vou colocar aqui o assento virado para a frente, carrego neste botão e aperto este, ok, e trago o carro para mim, pego no assento, vira ao contrário, fecho o assento, foi como vimos há bocado, e agora carrego então no tal botão, aqui atrás, destranco, quero ver se consigo fazer com a mão, trago o carro para mim.